Ai, garacana? Eu tava arrumando as calças. Que que é isso? Eu tava disfarçando. Eu tava disfarçando, porque eu tava arrumando as calças e entrou no ar. Deixa eu ligar meu ponto. Entra antes, gente. Pera aí que eu tô ligando meu ponto. Esse negócio de HD aqui tá difícil. Tá bom, tá ótimo. Beijo pra você de casa. É quinta-feira, gente. Primeiro dia do mês de dezembro acabou. Agora já era. É entregar pra Deus mesmo. Agora a gente tem que viver tudo que a gente tem direito, não é verdade? É o último mês do ano aí. Esquece que ficou pra trás. Olha pra frente e aproveita a sua vida. Aliás, antes da gente falar sobre o nosso momento do dia aí de entrevista, vamos pro nosso momento reflexão aqui no Falando Nisso. Não é verdade, gente, que muitas vezes o coração fica tão machucado, mas tão machucado que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. e é nessa hora quando a gente dá esses passos errados que ele deixa com que a gente sofra as consequências das nossas escolhas. Então presta atenção e acima de tudo, fortaleça a sua fé. Porque é dela que depende toda a sua vida. Esse é o nosso toque de quinta-feira. Vocês vão ver o que tem no programa hoje. Sol confirmado. Falta de combustível derrubou o avião da Chapecoense. E Lula depõe como testemunha de Cunha. Bora participar do programa? Faça sua ligação então ao vivo. Faça sua pergunta também pelas redes sociais. Ou se preferir, utilize o aplicativo Você na Band Vale. Aliás, já é amanhã, viu? Que tem os sorteios pra você aí de casa. No Face, são cinco pares de ingressos pra você curtir no Kinoplex. Aí um filme muito legal. O Kinoplex é o melhor cinema da nossa região, né? Você vai no Vale Sui Shopping e pode conferir lá então. Curtiu, compartilhou? Já concorreu. Fácil demais. E no Instagram também tem uma cesta com vários presentes pro seu bichinho de estimação da Polipet, tá bom? Então pra saber como levar você vai lá rapidinho que tem passo a passo e você entende certinho, tá? Bora conversar bastante. Aliás, hoje é dia muito gostoso de a gente conversar e aprender bastante porque é dia de beleza mas também de saúde. É assim que funciona, né? Só não tá morto quem tá vivo e tá envelhecendo. A gente envelhece graças ao bom Deus. E tudo vai caindo. A pele fica flácida. Aqui aparece aquele negócio aqui, sabe? Pois é, tem as bolsinhas, as olheiras que muitas vezes incomodam a gente, né? Porque a gente não tinha. Aí começa a surgir e fica feinho, né? Mas será que tem como a gente resolver, Solange? Quais são os procedimentos indicados e certos a serem feitos? O que a cirurgia plástica pode fazer pra gente pra deixar bem natural? Ele tá aqui e a gente ama quando ele tá aqui. Ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o cirurgião plástico Dr. Juan Carlos Sanchez Lopes. Como é bom ter você aqui. Chega junto, doutor. É difícil trazer esse óleo aqui. Muito ocupado, né, doutor? Graças ao bom Deus. Que bom, né? Tá deixando o pessoal mais bonito, né, doutor? Fica à vontade. Obrigada ao senhor. Por que que a gente insiste em falar que o doutor é membro da sociedade, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Porque existem muitos cirurgiões plásticos que se intitulam cirurgiões e não são. Então, você precisa checar antes de passar por um procedimento, porque depois o resultado pode ser irreversível. Antes da gente falar sobre o assunto de hoje, é um alerta que todo mundo tem que ter, né, doutor? Checar qual é a conduta aí do profissional que ela tá contratando, né? Nesse momento é muito fácil, né? Antes era meio complicado, mas agora é fácil acessar e ter a informação certa, né? Exatamente. Pelo site você consegue ligar pra sociedade. Bom, a gente vai falar sobre o rosto hoje, de que forma a cirurgia plástica pode te ajudar a ficar com uma aparência mais natural. Eu vou começar daqui a pouquinho, a gente vai espelhar uma foto, Luquinha, falando sobre isso aqui, doutor, sobre pescoço, a tal papada. Tem gente que tem isso aqui muito grande. Muitas vezes não é só a gordurinha. O que que a cirurgia plástica pode fazer pra tirar aqui essa papada do pescoço? O que você falou, Sol, tem... são duas coisas. Uma é a gordura. Quando é só gordura, agora temos uma lipo especial que é feita com laser, que ela, além de tirar a gordura, ajuda a retrair a pele. Então ela consegue resolver o problema se o músculo não estiver comprometido. Se não tiver esse comprometimento aqui? Isso. Se não tiver comprometimento do músculo. Aí quando o músculo também está comprometido, que se chama bandas platismais, é o músculo platisma que desce, ele desce e se acumula aqui, nesse lugar. Aí se precisa da cirurgia plástica junto. Entendi. Aí eu vou pedir pra Gabi ver se ela consegue espelhar uma imagem que a gente tem aqui, que a gente vai pôr aqui no Apple TV daqui a pouquinho, Luquinha, do antes e depois. como faz a diferença em relação à cirurgia? Como é que faz a diferença aqui no resultado, né? No pescoço da pessoa. Como é que faz? Que muda bastante, né? E também sobre o nariz. Já já a gente comenta com vocês sobre a rinoplastia, que é a plástica cirurgia no nariz. Um beijo especial pra Valéria, que hoje completa 40 anos. Que legal, viu Valéria, ter você aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Também o pessoal do Santo Inês que está aqui. Já já a gente faz mais perguntas pro doutor, tirando a sua dúvida de casa. Estou anotando aqui, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. Pois é, a autoridade que fiscaliza a aviação civil da Colômbia confirmou que a queda do avião da Chapecoense foi provocada por pane seca, ou seja, estava sem nenhuma gota de combustível. O motivo da queda ficou claro após a divulgação do diálogo entre o piloto e a torre de controle. O primeiro alerta que aparece no áudio é feito a 1 minuto e 52 segundos de gravação. A controladora, então, afirma que a aproximação deve começar em 7 minutos. Dois minutos depois, o piloto Miguel Quiroga insiste, mas é avisado de que há um outro avião da companhia Viva Colômbia em procedimento de pouso. A partir daí, a controladora começa a se comunicar com outros pilotos para que abra um caminho para o voo da Lamia. Dois minutos antes do último contato, o comandante comunica uma pane geral. O piloto informa que está a 9 mil pés e continua pedindo direções para pousar. 9 mil pés, senhorita! Vectores! 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 Esse foi o último contato com a torre de controle do aeroporto de Medellín. Momentos depois, o avião caiu, deixando 71 mortos. Seis pessoas sobreviveram. Tristeza, né? E a Arena Condá será o palco do velório coletivo previsto para acontecer neste sábado. O zagueiro Neto, que foi o último a ser socorrido, viu, Luquinha? Ele está operado, foi operado ontem, milagrosamente foi salvo, mas o estado dele ainda é crítico. Pois é, né? Tem uma pessoa muito querida que estava comentando isso e a Saul também já falou, né? A tragédia é grande. A gente realmente fica com o coração dolorido pelas famílias, pelos jogadores, mas também a gente precisa focar em quem sobreviveu. Milagre, né? E jogar nossa energia para essa torcida, essas orações para Deus realmente continuar agindo na vida dessas pessoas. Agora a gente confere com a Daniela Lopes sobre o trânsito aqui nas principais rodovias da nossa região. Boa tarde, Dani. Sinal verde para o motorista que anda pela Dutra, querida. Olá, Lucas. Muito boa tarde. Boa tarde, Solange, a todos aí no estúdio. Quem trafega pela Dutra neste momento vai encontrar uma pequena lentidão, Lucas, no sentido de São Paulo, na Marginal, em São José dos Campos. Naquele trechinho perto do acesso ao bairro Vista Verde, quilômetro 145, 146, ali sempre tem uma lentidãozinha porque todo mundo usa a Dutra como avenida ali naquele trecho, mas é pouca coisa, apenas um quilômetro de lentidão e no resto da rodovia, no trecho do Vale, não temos mais nenhum outro ponto de lentidão. Depois só vai ter lentidão na Dutra, na chegada capital paulista, já quase próximo ali a Marginal, Tietê. Na rodovia dos Tamoios, Lucas, quem quiser seguir para Caraguatatuba não vai encontrar nenhum problema neste momento, tráfego livre. Também a visibilidade não está muito prejudicada, não, segundo informações aqui do DR e da concessionária Tamoios. Não temos nenhum problema neste momento, então, para quem for seguir para o litoral. Nas outras rodovias que cortam a nossa região, Lucas, também não temos nenhum registro de alguma ocorrência grave, de lentidão ou acidente. Obrigado, Dani. E sinal, na verdade, de alerta para o motorista, por causa do tempo instável. Aliás, segura um pouquinho que a gente já comenta com você sobre isso, Solange. Ele voltou. O ex-presidente Lula prestou depoimento como testemunha de defesa no processo em que é réu o deputado cassado Eduardo Cunha. Luiz Inácio Lula da Silva foi à Justiça Federal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para falar por meio de videoconferência. O ex-presidente foi indicado como testemunha de defesa do deputado cassado Eduardo Cunha, que é investigado por ter recebido propina em contratos da Petrobras em Benin, na África. Cunha, segundo a Força Tarefa, teria mantido dinheiro em contas secretas na Suíça. Lula foi orientado pela defesa para ficar em silêncio, mas decidiu falar. Mas eu quero lhe dizer que eu faço questão de responder que o maior interessado na verdade sou eu. O ex-presidente disse que desconhece a participação de Eduardo Cunha na nomeação de Jorge Zelada para a Diretoria Internacional da Petrobras e que também não tem informações sobre contratos da estatal na África. Vossa Excelência tem conhecimento da participação de Eduardo Cunha na nomeação de Jorge Zelada como Diretor Internacional da Petrobras? Não. O ex-presidente respondeu todos os questionamentos da defesa e do Ministério Público Federal. O juiz Sérgio Moro não fez perguntas. Lula só vai ser ouvido agora no processo em Querrel, acusado de ter recebido propinas da OAS por meio da reforma de um triplex no Guarujá, litoral paulista, e da guarda de seus bens. Ele nega as acusações. Claro que nega. Todo mundo nega tudo, né? Inclusive, Rana Calheiros, daqui a pouquinho a gente vai falar, aí na calada da noite com uma tragédia cometendo o Brasil tentando votar esse absurdo aí para livrar os nossos senadores, deputados aí de crime. Quer dizer, qual a diferença que vocês, com todo o respeito, tem da gente cidadão comum? Não dá para entender isso, né? Realmente é uma falta de bom senso, que realmente é falta de educação, né? Porque a gente vê que isso é coisa de berço. Não, isso é coisa de berço, né, gente? Bom, final de semana chegando e vem chuva por aí, é o que a gente pode ver sim na previsão do tempo. Então, se prepara para descansar bastante no final de semana. A máxima em Campos, o Jordão, o sol é de 17 graus. Ai, que delícia, eu vou para lá. É, eu sei. Então, tem previsão de chuva para hoje lá. Um mês em Lorena, Pindamonhangá e Caçapava. Todas as três cidades, a máxima aí chega a 24 graus. Sol também coberto entre nuvens com chuva. Caraguatatuba e Ilhabela, máxima de 25. Sol também não aparece. O mesmo acontece em Jacari. Hoje a máxima é de 24 graus. Amanhã o sol pode aparecer sim com a chuva e o tempo instável, na verdade. A máxima chega a 29 graus. Mas falar do final de semana, domingo cai bastante a temperatura. Chega a 22 graus com o tempo realmente bem encoberto e a chuva durante o dia. E o Senado derruba a manobra de Renan Calheiros. Como o Sol comentou, a gente já comenta com vocês também. Daqui a pouquinho, não sai daí.